Olá, no vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas poderosas, incríveis, pra você atrair e manter o seu companheiro de vida mais compatível à sua alma gêmea. Vem comigo pra tela do meu computador que eu vou te falar quais dicas são essas. 4 dicas poderosas pra atrair a sua alma gêmea e manter um relacionamento amoroso. Antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta rápida. Você já se sentiu mal por não ter a pessoa certa na sua vida? Pergunto isso porque talvez você esteja nesse momento passando por um relacionamento doloroso. Talvez tenha perdido o seu grande amor. Talvez tenha passado por experiências negativas nos seus relacionamentos e agora você tem medo de se abrir e acabar sofrendo tudo outra vez. E talvez tenha medo de ficar sozinha, sozinho, de nunca encontrar alguém que te ame de verdade. Se isso já aconteceu com você e hoje você tem medo de nunca mais conseguir ser feliz no amor, eu tenho certeza de uma coisa. A culpa não é sua. Na verdade, você recebeu bloqueios mentais durante toda a sua vida que estão atrasando o seu desenvolvimento e te tornando infeliz. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. É possível eliminar esses bloqueios mentais e viver uma vida amorosa muito mais plena e feliz. Por isso, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. No vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas de como atrair a sua alma gêmea e manter um relacionamento amoroso. Corre agora, pega papel e caneta e anota tudo o que eu vou te falar a seguir. Pegou? Então vamos lá. Dica de número 1. Anote as suas crenças negativas. Isso mesmo. Pega aí o seu papel e caneta e anota as suas crenças negativas. Você já percebeu quantas crenças negativas existem ao seu redor todos os dias? Crenças como homem é tudo igual, mulheres são interesseiras, ninguém vale nada. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas essas crenças afetam você diretamente e impedem o seu desenvolvimento. Pra começar uma vida mais positiva, primeiro você precisa saber qual é o modelo de relacionamento que a sua mente foi programada pra ter. O primeiro passo é anotar todas as crenças negativas que você se lembrar. É muito importante que você coloque todas elas no papel. Eu vou te dar mais alguns exemplos. Amor é dor, quem ama sofre, se o homem é bom ou é gay ou está casado, estou velha, velho demais. Amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, tem o dedo podre pra escolher homem ou pra escolher mulher. Todo homem é igual, toda mulher é igual. Então a primeira coisa que você deve fazer é anotar todas essas crenças, tudo que te vem de negativo com relação aos relacionamentos amorosos, tá bem? A dica de número 2 é aprenda a se amar primeiro. Por que você precisa aprender a se amar primeiro? Quando você se ama, você emana amor. E quando você emana amor, você atrai amor do lado de fora. É isso mesmo, quando você se ama, você é capaz de emanar uma energia diferente, uma energia de segurança que só as mulheres poderosas têm. Só os homens poderosos têm. E a partir daí, você consegue atrair do lado de fora o amor que você tanto quis e sonhou. Você já sentiu uma sensação de medo ou de impotência nos seus relacionamentos amorosos? Como se tudo fosse sempre dar errado? Talvez você já tenha passado por essa situação. Você encontra a pessoa que você acredita ser a pessoa dos seus sonhos. Você se doa completamente, faz tudo pro relacionamento dar certo. Mas mesmo assim, por algum motivo, ele acaba terminando de uma forma que você não gostaria. Esse motivo tem um nome. Falta de amor próprio. E é isso mesmo. Pra ter um relacionamento saudável, você precisa, antes de tudo, aprender a se amar primeiro. Se você não sabe como fazer isso, não se preocupe. No final desse vídeo, eu vou te mostrar como eu, pessoalmente, vou te ajudar a se amar mais. E a dica número 3. Livre-se da raiva. Por que você deve se livrar da raiva? A raiva é um sentimento silencioso e que mina os relacionamentos amorosos. Às vezes, até te impede de conhecer um bom companheiro. Porque a raiva afasta as pessoas. Você já ficou perto de alguém reativo ou raivoso? Como é ruim? Pois é. A raiva pode minar o seu relacionamento. Pode fazer com que você nem chegue a conhecer a pessoa dos seus sonhos. Então, livre-se da raiva. Perdoe a todos que você conseguir perdoar. A si mesma também. A si mesmo também. Porque você é capaz de viver uma vibração diferente e atrair o melhor para a sua vida quando você vive livre da raiva. Dica de número 4. Eleve a sua autoestima. Pense rápido. Você prefere estar com um parceiro ou parceira que é totalmente inseguro ou insegura, que depende de você para tudo e que não tem iniciativa própria? Ou um parceiro ou uma parceira que te faz sentir mais segurança, que tem iniciativa própria e que gosta de fazer as coisas em parceria com você? A resposta é bem clara, não é mesmo? Todas essas qualidades têm um nome. Autoestima. Agora imagina. Se você prefere ter essas qualidades em um parceiro, ele também vai preferir ter essas qualidades em você. Por isso, é muito importante que você aprenda como desenvolver sua autoestima. Talvez você possa pensar, Roberta, eu passei por tantas e tantas experiências negativas que agora eu não acredito mais que eu sou capaz de ter uma autoestima mais alta. Acredite, por piores que tenham sido as suas experiências, eu te garanto uma coisa. Você pode sim desenvolver a sua autoestima e ter um relacionamento mais produtivo e feliz e eu vou te mostrar como agora. Se você chegou até esse ponto do vídeo, eu quero antes de tudo te parabenizar pela sua coragem em querer mudar, mudar a sua vida e os seus relacionamentos amorosos para melhor. Você acabou de mostrar que tem muita determinação para conquistar um relacionamento amoroso que você sempre sonhou. Agora, como eu tinha te prometido, eu vou te mostrar como eu, pessoalmente, vou te ajudar a ter mais amor próprio e a desenvolver a sua autoestima. Se você pensa que é difícil praticar o seu amor próprio ou que vai custar muito dinheiro para você aprender a desenvolver sua autoestima, então deixa eu te dar uma ótima notícia. Eu preparei um exercício prático que você pode começar a fazer hoje mesmo e já sentir os resultados na sua autoestima nos próximos dias. Esse exercício está com valor promocional exclusivo para quem é assinante da nossa newsletter por e-mail. Clicando no botão abaixo e preenchendo seus dados de pagamento, você vai receber por e-mail o acesso ao exercício para melhorar a sua autoestima por apenas R$ 7,00. É isso mesmo, não tem pegadinha. Por apenas R$ 7,00, você vai levar um conteúdo muito rico que vai te ajudar a transformar os seus relacionamentos amorosos. Você deve estar pensando, Roberta, se esse exercício é tão bom, por que ele é tão barato? Bom, para ser 100% sincera com você, é dessa forma que eu consigo conquistar os novos alunos para os cursos de teta healing que eu ensino, como o de DNA básico e o GPS de amor. As pessoas que fazem os cursos básicos geralmente gostam tanto das transformações positivas que acontecem nas suas vidas que depois decidem fazer outros cursos. Eu tenho certeza absoluta que se você colocar em prática o que você vai aprender com esse exercício de autoestima, você também vai ter uma transformação muito positiva na sua vida. Para adquirir o curso é muito simples. Você vai clicar no botão que está abaixo desse vídeo, preencher os seus dados de pagamento no PagSeguro. Assim que o pagamento for confirmado, você vai acessar o seu e-mail e clicar no link para o exercício. Pronto, agora é só assistir e colocar em prática. Essa é a sua oportunidade de atrair a sua alma gêmea e manter o seu relacionamento amoroso. Mas corre, que essa oferta é por tempo limitado. Garanta o seu exercício para aumentar a sua autoestima através do botão abaixo. Clica aqui abaixo desse vídeo agora e começa a se inscrever para receber seu guia prático.